Mas é legal, é legal ver esse entrosamento, essa vontade da Leviathan de trabalhar bastante o cenário, porque imagino que seja um desafio muito grande, você chegar numa liga que já tá pronta, você vir, e ainda tem outra questão também, outra questão muito forte, que é, no futebol, pelo menos, a gente tem essa mega rivalidade Brasil-Argentina. No LoL, eu acho que isso ainda não é uma coisa muito forte, no LoL a gente era muito rival da Turquia, por exemplo, eu acho que foi pouco trabalhado pela Riot, essa rivalidade que a gente pode ter com a Argentina, mas agora, eu acho que agora o bicho vai pegar. Como é que você tá vendo essa possibilidade aí de uma rivalidade Brasil-Argentina, você quer usar isso, você quer fomentar isso, porque agora a gente vai ter realmente uma Libertadores América em casa, né? Eu acho que tem que fomentar, e eu, no primeiro partido, vi com a bandeira da Argentina a minhas espaldas, e nada, somos os campeões do mundo, assim que temos que ir a demonstrar ao solo visitante, mas sim, eu acho que tem que contar boas histórias e tem que dar bom espectáculo, sempre com boas intenções e amizade, mas um pouco de pimienta. Ele falou que acha, sim, que a gente tem que fomentar a rivalidade, que ele falou que vai vir ver os jogos com a bandeira da Argentina nas costas, e que eles têm que mostrar aqui no solo brasileiro de que eles são capazes, mas que ele acha que é muito importante criar narrativas, justamente pra rolar esse desenvolvimento da liga, pra rolar essa rivalidade, e que essas histórias podem ser muito legais. Ó, tem um superchat aqui do João Oliveira, que ele tá deixando uma sugestão de conteúdo, essa aqui é bem manjada, mas vamos lá, ó, já deixando sugestão de conteúdo pra Leviatã, vídeo de jogadores experimentando comida típica do Brasil, que nunca viram ou comeram, isso sempre funciona, estou animado pra vê-los no Brasil. Eu tô vendo uma galera já gostando da Leviatã, tá, Fernando? Mesmo sem vocês estrearem aqui, eu tô vendo uma galera que gosta muito, parece que do projeto Leviatã, sabe, da estrutura de vocês, da seriedade. Nós temos uma estrutura muito grande, a nível empresarial, acho que vamos dar um salto de qualidade a o que é estrutura deportiva, que é a liga, nós temos departamento de wellness, de psicólogo deportivo, meditação, entrenador personal, nutricionista, especialista em sueño, Creo que venimos a aportar um profissionalismo muito grande e ojalá isso se pueda ver reflejado nos resultados deportivos, pero creo que venimos com uma estrutura muito importante e que venimos aprendendo muito ano a ano e a nossa ideia é sempre subir a vara, sempre intentar fazer as coisas melhor e ser um referente na indústria. Ele falou que eles têm uma estrutura muito grande, empresarial, e que eles querem dar um salto de qualidade de estrutura esportiva muito grande na liga, que eles têm, pelo que eu peguei, dois psicólogos, eles têm meditação, nutricionista, especialista de sono, e que eles querem que isso dê reflexo no resultado, mas que eles estão sempre aprendendo ano a ano e eles querem melhorar. E assim, cara, a gente está vendo que realmente tem, pelo menos a priori, ele está tendo muito esforço, muita dedicação de vocês para virem aqui e se identificarem com a galera, só que falando em identificação, não sei se você conhece, você já ouviu falar aqui de um conteúdo brasileiro chamado Ilha das Lendas? Não, nunca, 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 eu não escutei. É, o Ilha das Lendas aqui no Brasil é, o baiano e a galera dele são... Baiano, sim. O baiano eu conozco, eu não escutei. É, são o maior grupo de League of Legends, talvez, do mundo, né? E eles estão prontinhos para observar a Leviathan, assim como todos os times, para fazer aquelas críticas ácidas, para mandar a true na gameplay, como é que... Mas existe o Brucer lá, né? Exato! O Brucer vai defender a Leviathan. O Brucer vai ser o defensor da Leviathan. Brucer, sim, Brucer e Leviathan. Brucer não vai contratar para a Leviathan. Então, assim, se incorporar na cultura brasileira seria um ótimo passo, né? Em conhecer, entender um pouco mais, assim, e estar preparado. Porque, assim, eu não sei como... Sinceramente, eu não sei como era essa relação de streamers e público com os times da LLA. Aqui no Brasil é algo muito maior, né? Então, assim, quando acontece alguma coisa em campeonato, o Ilha vai falar, a galera vai criticar. Aqui a gente fala, a gente cobra muito, a gente... Vocês estão preparados para isso? Mas eu gosto que nos critiquem quando perdamos e nos amem quando ganhamos. Estamos 100% preparados. Espero que a gente sepa que, quando ganhamos, vamos ser soberbios, vamos ser agrandados, porque a Leviathan gosta um pouco do picanteo. É, ele falou que ele gosta muito de críticas quando eles perdem, mas que eles também gostam de ovação quando eles ganham. É, que eles estão preparados para isso, mas que quando eles ganharem eles vão ser soberbos, porque a Leviathan gosta disso. Mas eu gosto de, assim, o cara tem que falar antes. Vai ter um jogo, você fala, eu vou ganhar. Não pode falar depois de ganhar, tem que falar antes para tancar, né? É, tem que falar sempre. Ganha só piernas, tem que dar na cara e ser divertido. É, que isso sempre é um processo muito divertido, esse de trash talking antes de game. É, assim, a gente está cada vez mais rumando para esses destinos diferentes agora, vai ser um ano de reconstrução total da Liga. E eu acho que, assim, não vai ser a primeira vez aqui no Brasil que a gente tem jogadores latinos jogando ao lado de jogadores brasileiros, muito menos no LLA, né? A gente já teve várias passagens ali. Mas o que é que você acha que vai ser... A gente falou da maior dificuldade da Leviathan em se instaurar como organização aqui no Brasil. Mas agora falando da Liga, você acha que vocês vão passar por alguma dificuldade? Talvez a comunicação dos jogadores? Ou a adaptação ao próprio Brasil? Jogar no stage? Que aqui no Brasil a torcida faz muito barulho, né? Dentro do jogo, falando de LOL agora, o que é que você acha que vai ser esse desafio da Leviathan? Não, acho que o desafio primeiro vai ser que os jogadores se acoplen como equipe entre eles, uma vez logrado essa sinergia. E sim, ir a um novo stage, quando os demais equipos estão acostumbrados, é um grande desafio. Cada stage tem uma energia, a sua vibra. Mas aí tem dois tipos de jogadores. O que lhe dá medo e te supe a situação, ou o que se agranda e quer comerse o mundo. O Leviathan somos de os jogadores que se come no mundo, assim que estamos tranquilos por isso. Ele falou que primeiro eles vão ter um desafio de sinergia no time, né, claro. E que depois eles vão ter um novo stage ali pra acostumar, acostumar com a energia, com o barulho. Mas que ele acha que existem dois tipos de jogadores. São os que ficam com medo nessa situação e os que ficam grandão e que querem comer o mundo. E que os jogadores deles são os que ficam grandão e que vão comer o mundo. E sobre adaptação, né? A gente vê que várias equipes, quando montam um elenco, elas tentam fazer algum tipo de coisa junta antes de começar a liga, né? Então vai pra um bootcamp, coisa e tal. Quando a equipe tiver formadinha, os cinco jogadores mais comissão técnica. Vocês pretendem fazer algum bootcamp nesse final de ano? Aproveitar? Ou realmente vai ser um treinamento um pouco mais remoto, botar eles juntos aqui no Brasil? Ou até algum dos jogadores que você está interessado, já está fazendo bootcamp? Não sei, como é que está esse planejamento? Bom, temos alguns jogadores, não sei, tem muitos dados, que já estão em Coreia fazendo bootcamp personales, mas a nossa ideia é juntarmos, como estarem todos o mais cercano possível e começar a treinar e bootcampear o antes possível para já ter a sinergia e conhecimento entre eles o mais possível, que empiecen a trabalhar com o psicólogo para fazer união de equipos, que façam atividades de equipos e que estarem os mais preparados para o debut. Falta um pouco, dois meses. Ele falou o que ele... Eu imaginei que ele falou. Ele falou, chefe. Ele falou que eles já estão com alguns jogadores na Coreia ali, treinando no bootcamp, mas que eles querem juntar a todos eles o mais cedo possível para eles conseguirem essa sinergia cedo e treinar e também fazer um trabalho com o psicólogo ali para o time se entender e eles virem com tudo porque, assim, está faltando pouco, faltam dois meses ali para começar, então que eles precisam já começar esse trabalho de sinergia do time. Fernando, agora falando sobre a construção da liga, da LTA, a gente teve só a Leviathan, né, como time que faz parte integral da liga. A Isurus está apenas como time convidado e, independente do resultado do ano que vem, ela vai precisar jogar uma série de relegation. Você acha que foi injusto com a região do LLA ter apenas um time fixo na liga? Eu, honestamente, creo que desde Latinoamérica temos que ser muito agradecidos de a possibilidade que nos dieron de entrar a uma liga que funcionava, porque se algo que fazia a CBLOL a New York Viewership é funcionar. Então, que nós tínhamos entrado a uma liga que iria funcionando perfectamente, seja um ou dois equipos, temos que estar agradecidos e tomarmos isso com uma grande responsabilidade e honor. Então, que eu não vejo injusto para nada. Ele disse que os times têm que te agradecer por estar numa liga funcional, que é o CBLOL, numa liga muito boa, numa liga que já está estabelecida, e que eles estão felizes de ter passado para a liga e estar aqui. Eles são fixos. Eles são fixos. Eles são fixos. Então, que eles estão muito felizes de ser o time fixo do LLA que entrou para a Liga Sul. Então, que eles estão muito felizes.